é isso aí e agora a gente vai pegar essa estrada aqui né de buraco aqui no espaço do Maranhão e se Deus quiser se Deus quiser vai dar tudo tudo certo tá a equipe aqui tá focada saindo lá de Conceição do Jatelino e a Naniveua no Pará é o nosso destino bora e se inscrevam aí no canal curte compartilhe deixa aquele like estamos quase 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 chegando nos seis mil amigos é isso aí bora bora lá vem ela aí olha aqui eles tiraram né tiraram as coisinhas tiraram a terra que é igual asfalto toda terra não é que nem asfalto tem aqui na BR 360 está desse jeito aqui é um pessoal que vem com o cavucano isso aí é o pessoal que vem com o cavucano isso aí eu sempre falei o Sérgio vai afinal de contas está desse jeito aqui desse praia passa aqui vai uma leva de gente cavucando a outra vem remendando para que Deus sabe quando que vai remendar e daí já vem de o pessoal do cavucano está seco aqui nessa época do ano eu tô vendo que ali aonde aonde costuma ter água não tem água tá 300 e poucos km de estrada assim mais ou menos poisada trânsito em meia pista novidade pista interditada outra novidade é mais fácil arrumar a pista ou pôr placa não sei e aí aí coisa do primeiro mundo aqui ó o asfalto foi rompendo ele pegou e fez essa barricada é aqui que eu te falei uma gente que tava com esse qualquer fumaça mas não é não é poeira mesmo o asfalto olha aí ó entendeu que beleza tá tá bonito ó olha aí 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 não é estrada de terra que não tá meus amigos que é a BR não é uma rua assim no meio da fazenda não é a BR é a BR 316 aqui no estado do maranhão e aí eu estou aqui só tem medo Quando a gente era criança, Marrento, a gente valorizava muito esse tipo de coisa assim, essas praças, os lugares de brincar, hoje em dia eu acho que é um gasto, um gasto eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém usufruindo, eu não vejo, é difícil passar em uma cidade que o pessoal está usufruindo de uma coisa assim desse nível, o pessoal não valoriza mais, acredito eu que caiu de moda, não sei. Eu acho que ele tem dinheiro, paga pra dentro dos lugares que não tiver, e ele sai correndo, aí passa, aí sai de dentro. É um dinheiro gasto, entendeu? Ah, e a qualidade de vida? Se usar, eu sou de acordo, mas não uso. E esse aqui, Marrento, o que é? Não sei não, é um home center. É um home center. Olha que bacana, o que será? É um material de construção. É uma feira, eu acho que está inaugurando, você também acha? Tá. Inaugurando? Não sei. Muita gente. E aí, você está passando pela porta do andar. E você sabe mesmo? Não precisa ser. É aeder本, eu acho que está aqui, é? E seguimos O Marreco já tirou um matão brinco pra fazer Temos aquela macaxeira que derrete Nunca vi uma macaxeira tão boa Que nem aquela que eu comprei lá no pátio Da Mundial Espetacular, não é Marreco? Derrete Só de bom Vamos fazer Esse domingo tem churrasco Tá aí o Marreco Que não se deixa bater Olha ali a lavoura de banana Tudo que planta dá Já escutou aquela música Olha aqui Aqui sempre foi ruim Esse pedaço aqui sempre Não é novidade Não tem nem mais o que falar Que é ruim ou que é bom Tá aí Vou lá na bota Terra Terra Cura Uma caçamba lá na frente com terra Terra não, bicho É limita E mais um cunhado de gente Jogando Terra Terra No buraco O dinheiro dos impostos Só dá pra comprar terra Só dá pra comprar terra Aí Oi Ai ai A terra É isso que eu me tento Eu tenho que viver mais uns 500 Claro Pra poder Tentar E dar ali terra Passando pra cá Zé Doca Zé Doca É do senhor É Tem nome e sobrenome Olha Marreta Vou te falar uma coisa Demorou um tempo Pra mais vir pra cá Mas eu só tenho observado Estou vendo a poeira Eu tenho observado Que tá mais assim Sabe Estagado O asfalto Entendeu Tá Tipo A palavra Mais abandonado É Essa palavra Eu não gostaria de usar uma palavra dessa Acho um pouco pesada Mas tá abandonado Nada pesado não Tá abandonado Tá abandonado Tá abandonado Tá abandonado É isso aí Aqui a gasolina tá certo 70 O diesel A vista Tá 8 E o S10 8 e 10 Tá um preço Tá um preço bacana Ali eles tiraram o asfalto Mas pelo jeito eles não vão fazer outro tão cedo Aqui esse carrinho aqui Ele tá passando aqui nesse lugar aqui Meio coisado E a equipe aqui vai procurar um local Para fazer um almoço É isso aí Porque pode ter asfalto ruim Asfalto bom Lugar bom Lugar ruim Mas graças a Deus Se você tem saúde Tem tudo Se tem saúde tem fome Né mãe? Saúde, fome e o que comer E o que comer É isso aí Essa vai correndo Correndo atrás Olha onde o carrinho passou Eles tá atrasado Eles nunca levantam e saem andando na boa Não, eles sempre tá atrasado Sempre quer passar onde não deve Pois é, é o trânsito É uma reta aqui falando do trânsito O povo não espera O povo não tem paciência Mesmo que eles não estiverem fazendo nada Estiverem indo só pra casa Ou indo na casa de um parente Mesmo que a pessoa estiver trabalhando Gente, tem que ter educação A educação é primordial É necessário que se tenha educação Olha aqui, Marrento As frutas, o abacaxi Ali, ó Tá até grande Tem uma feira Se tiver lugar de parar A gente pode até comprar Dependendo do preço que tiver também Olha aí A cidade tá bastante movimentada Aqui ele vai fazer um troço Olha lá Destruir ele vai fazer de novo Seguimos Bora, bora Vamos mostrar o lado bonito também Aqui, né Do estáculo Maranhoto Vamos mostrar Ó A paisagem, a natureza É top das galáxias Tá Muita, muita árvore mesmo Muito verde Aqui, a rodovia aqui Tá boa Tá boa, né Marrento? Aqui tá boa Então O que é bom Aqui, Marrento Ó Aqui, Marrento Não, mãe Vou falar só que tá boa Aqui agora Tá bom Agora é a hora de falar do banco Gente Agora o que eu acho impressionante O que eu acho lindo mesmo É a natureza Aqui é tudo muito verde Tá entendendo? Muito verde Até mesmo quando tá soltando um pouco de chuva Ainda é verde Quer dizer É muito bom aqui pra pásco Eu acredito até que pra criação de gado É excelente Cadê o que eu disse? Ó, meu Deus do céu Deu nem tempo pra eu fazer a propaganda, né Marrento? Nem tempo Ó Mas estão seguindo aqui, tá? A equipe aqui tá animada Tá focada E graças a Deus A gente vai fazer essa entrega Lá em Anamideu É que vai dar tudo, tudo certo E o Marrento já vem sabendo Que Belém tá triste de carga Tá ruim de carga Nunca foi bom Mas agora pra nós Tá muito pior Quer dizer Quem tem um baú ainda lá de 3 eixo Ainda carrega a moto, né Marrento? Ainda tem a moto, não tem? Mas o frete também é a frente de recordo É aquele frete É ruim Mas é isso aí Mas a gente já vem pra cá sabendo, tá? Então quem quiser vir pro Belém Vim pra cá, pra essa região Venha sabendo Que frete é horrível mesmo Se quiser esperar lá 10 dias 8 dias, 7 dias Uma carguinha Pode até ser Tem madeira Mas madeira é uma renta E não carrega Quem quiser carregar Pode carregar também Porque tem as madeiras lá, né Marrento? Aonde? E no Belém Mas tem que ir fora de mão pra carregar, né? Não é bem lá Ah, tem madeira Tem madeira lá Entendeu? Não, mas tem Digo que eu fui lá naquele posto Tem também lá, Marrento Tá? Então fica aí a dica, tá? Então tem que fazer bem as contas Vim Sabendo que vai retornar Vazio Né? Ou se não Esperar lá uns dias Quantos dias que quiser Esperar lá Esperar Já teve vez de nós ir no Belém Esperar lá Já teve vez de esperar lá Até 20 dias, Marrento Foi, Anassana? Não, acho que foi 12 dias 12 dias 12 dias Ah, mas você estava esperando Uma carga boa? Não Estava esperando uma carga Só que pagava o diesel Pra nós ir embora Na época ainda tinha Bastante carga ainda Lá na Na empresa lá do isopor Né? Aí agora a gente sabe Que não tem Então A gente tem consciência Porque senão também A gente ia ficar Como a gente pegou mais Essa carga também Fala Claro Que ele fez as contas Pagou Pagar as contas Né? Sobrou pra pagar as contas Graças a Deus Né? Sobrou um pouco Pra pagar as contas E pegou também justamente Porque era uma semana De feriado E feriado aqui no Brasil Quando tem um dia Um dia de feriado Aqui no Brasil Vocês sabem Que não é um dia Quando se tem um feriado Você pode duplicar Porque geralmente emenda Ou não carrega antes Porque é feriado Aí vira uma coisa assim Vira, Marrento? Carrega antes Que vai ser feriado Carrega depois Depois do feriado Pois é Tá? Então é isso aí O transporte é isso aqui Só mostrando pra vocês Né? Eu sei que temos muitos amigos aí Que é caminhoneiro aposentado Já passou por isso Mas também temos muitos amigos Que não são caminhoneiros E que gostam de saber Como que é O que acontece aí na estrada O nosso dia a dia E é isso aí E agora a equipe aqui Vai procurar um local Pra fazer o almoço Né? Vem, Marrento Passando da hora Tá passando da hora E aqui Já tem buraco também Mas bora, bora Limite do município Nova Olinda do Maranhão E Araguanã Araguanã é nome indígena, né Marrento? É sim Tenho certeza Aí ó Tão passando aqui Aqui tinha festa Tinha evento Agora eles se mostraram As barracas ali O que fez, Marrento? Não tem, não tem Tá vendo? Aqui quando tá cheio Esse rio O pessoal pula daqui Dentro da água Tá? Tá cheio, né gente? Tá vazio de pular Já viu É isso aí Então segue Os preparos da festa junina Olha aí É um sol pra cada uma Aqui tá quente, quente mesmo E o que mais estressa É os buracos, né? Os buracos da rodovia Marrento tá bem coisado Que já tava ruim Já tava ruim Olha lá as redes pra vender Olha que lindo Já tava ruim Mas agora tá pior Pior mesmo Mas logo logo Que acabar esse estado aqui Eu acredito Que o estado do Pará Vai tá bem Bem melhor É isso aí Bora, bora Passar aqui sozinho Não, não Vou levar os anéis Pra passar com nó Nesses buracos Olha A fila que virou ali Isso é uma pouca vergonha Mas pouca vergonha não É nada de vergonha É nada Não falar nada de vergonha É isso aqui Olha Coisa mais ridícula Não tinha que existir mais isso aqui Não faz isso não Não tinha que existir mais isso aqui Não, sabia? De jeito nenhum Olha 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 que a equipe tá almoçada, hein Olha que a equipe tá almoçada Nessas adeus Paramos ali É No posto de Piero Fizemos nossa almoça Almoçamos Descansamos E retornamos Né Porque Já imaginou Se passar aqui Ainda assim Por fome Nossa Aí é que era Mas olha Vamos seguir Acredito que no estado do Pará Não está desse jeito Falta Cento poucos carros Mas Posso chegar na divisa? É Mas Se Deus quiser A gente vai chegar Isso Bora, bora Olha Ele tá pescando Massudinho Olha Veja Tá pescando ali de rede Isso aí Encontra Pra ficar por cá Passando aqui Nos buracos Olha Olha o tamanho da tabela Tem que passar com cuidado Com cuidado Passando aqui Passando aqui Em mar Maranhãozinho Maranhãozinho Olha o filhote do maranhão Maranhãozinho É o filhote do maranhão É o filhote do maranhão É o sobrinho Tá Tá aqui Pracinho Toma trabalhada Agora Maranhão Eu já passei aqui A tarde Eu falei que Esses campos Essas coisas Mas aqui O pessoal usufrui Tá Já passando aqui A noitinha Tardinha Aqui o filhote do maranhão Aqui o pessoal usufrui Aliás Maranhão Olha ali Ele se enfeitou Aquilo ali tudo Maranhão Qual o trabalho Que deu pra esse povo Maranhão Pra festa junina Olha lá Arraiá de São Pedro E as arvorezinhas Tanta podadinhas Olha que belezinha Que lindeza Aqui tem verdadeiros artesãos Dá pra fazer aquilo ali Não dá, Maranhão? Se dá Se dá Tá aí Tá Festa junina Se eu não me engano Semana que vem, né, Maranhão? Semana que vem Semana que vem começa O corte mesmo é dia 24 Dia 24 é aqui de São Paulo E o dia 28 Olha só Não, dia 28 é aqui Não, Maranhão Dia 24 é o corte É o São Paulo É Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá Acabou a cidade também Bora, amor Olha que lindinhas As arvas Todas podadinhas Todas do padrão Olha aí Coraçãozinho Um capricho só Não basta podar as arvas Tem que fazer Escultura Pra ficar top Uma lindeza BR 366 Km 67 E essa cidade Eu ainda não vi o nome Já passei aqui várias vezes E ali os trabalhos estão Faz festa junina Os trabalhos estão Acirrados Ô Marrento Que cidade que é essa, Marrento? É a Nunes Freire Não é? Vamos ter certeza É a Nunes Freire, Marrento É a cidade de Nunes Freire Eu perguntei aqui no meu Dugro e Marrento É? É Olha, Marrento Dugro e Marrento Olha aqui Tá Tá bem organizadinha a cidade hoje Olha ali as frutas, ó Tá? Essa cidade aqui Tá bem organizadinha Olha o posto Posto Marrento Mas o postão antigo, né Marrento? Olha aí Magnolia Já é o padrão É o padrão Tá? Pronto Sem palavras, Marrento Tirar o Marrento Posto Marrento Marrento Olha que gracinha A cidade não tá toda limpinha? Olha aí Tá? Agora, capacete aqui É uma coisa que não é necessária Eu acho Bom Pelo menos a maioria do pessoal anda certo Né? Eu, se eu morasse aqui Eu usaria Você usaria, Marrento? Claro É Olha aí Bem arrumadinho mesmo Essas arminhas aqui Não foram podadas naquele padrão Mas tá uma sombra maravilhosa Olha Eles puseram um farol aqui Eles pensaram que era parte da manutenção desse trem A primeira vez que o problema existiu, né? Tá aí, ó O Marrento fazendo uma observação, né? Eu pensei que ele nem ia ver alguma observação assim, meio coisada Mas ele conseguiu ver aí Os farol Você lembra quando colocaram? Lembro Ah, pensou que era só Como é que é, Marrento? Ah, pensou que era que eu vou cair Então ele não tinha problema Eu vou faturar, né? É Pois é Vamos ver o Cedão Que são os cedidos Bora, bora É isso aí Mais um dia aqui vencido E aí, o que tu vai procurar? Já tá bem noitado Já tá na hora, né, Marrento? Tá Não sei Vamos dormir Acho que nós vamos dormir lá na deficiência Quase, quase ali na deficiência Ali pertinho Lito Da deficiência do parque Bora, bora